A morte cerebral foi confirmada pelo hospital na manhã desta terça-feira. A criança de 3 anos foi baleada na cabeça depois de uma suposta briga entre torcidas de times rivais, isso no fim de semana. Com a morte do menino, os envolvidos vão responder por homicídio consumado contra a criança e por homicídio tentado contra um jovem de 19 anos que também foi baleado. Então nós temos dois crimes, um homicídio tentado em face do indivíduo ali que era o objeto que eles queriam realmente atingir, que recebeu dois tiros, mas já recebeu alta. E em relação a esse menor, um homicídio consumado. Então nós temos um homicídio tentado e um homicídio consumado que vai ser apurado pela delegacia de homicídios. Um dos três envolvidos no crime foi solto. Trata-se de Guilherme Rodrigues, que teria apontado quem seriam os outros envolvidos na briga. Já Tiago Magalhães teve a prisão convertida em preventiva. E Michael Douglas, que dirigiu o veículo para a fuga no dia do crime, também permanece preso. Vale consignar que em relação ao Guilherme, que é o indivíduo que recebeu a liberdade, foi imposta a ele medidas cautelares, de comparecer a juízo para poder se explicar periodicamente. E caso exista necessidade concreta, nós podemos representar para que seja decretada a prisão preventiva do Guilherme, caso ele ameace testemunhas, coaja ou venha a cometer algum novo delito. Inicialmente, a Polícia Civil investiga uma briga entre torcidas rivais, mas não descarta uma rixa entre faccionados. A principal testemunha desse caso é a vítima que sobreviveu ao tiroteio, o jovem de 19 anos que vai ser intimado para ser ouvido aqui na Homicídios. Tanto ele quanto a família da criança que morreu. A polícia só espera passar esse momento de luto. A outra vítima, o jovem de 19 anos que foi baleado, já recebeu alta do hospital. Segundo a Polícia Civil, o jovem não possui antecedentes criminais. Não solicitou nenhum tipo de proteção, não relatou nenhum tipo de ameaça até o presente momento. A gente vai intimar essa vítima para poder prestar as declarações. É uma pessoa extremamente importante, que vai poder nos dar mais detalhes sobre a real motivação desse crime, qual foi a desavença que efetivamente aconteceu e explicar e fornecer maiores detalhes. A gente vai ter que te pagar não está escrito antes de 2020. Obrigado.